O que é automutilação? Como que a gente faz para ajudar uma pessoa que está nessa situação? E quais são as suas causas? Bom, muito prazer, eu sou o Ângelo do Vitalismo e a gente vai aprender tudo isso e muito mais nesse vídeo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A automutilação, ou como a gente também chama a autolesão, é o ato de causar dor ou ferimento ao próprio corpo de forma proposital. Sendo assim, trata-se de um assunto muito delicado que pode ser um gatilho para muitas pessoas. Isto é, pode trazer lembranças indesejadas e um sentimento de angústia. Nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para você possíveis formas de identificar que alguém está passando por essas complicações. Além disso, eu vou apresentar para você tratamentos e maneiras de ajudar alguém que pratica a automutilação. Em primeiro lugar, por que as pessoas praticam automutilação? Saiba que muitas pessoas praticam automutilação em busca de uma sensação de alívio ou sensação de controle. Ou seja, elas tentam substituir sentimentos ruins ou preencher um vazio que elas sentem. Por outro lado, esses indivíduos também podem recorrer à prática para se punirem por emoções indesejadas. Seja quais forem esses motivos, é muito comum que a automutilação acabe resultando em culpa e também em vergonha. Além disso, existem fatores que podem aumentar o risco de uma pessoa cometer automutilação. Como, por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade borderline. Sendo assim, esse comportamento, ele representa uma maneira destrutiva de lidar com os sentimentos como tristeza, raiva, frustração ou solidão. Logo, devemos sinalizar que ela pode deixar marcas físicas e psicológicas difíceis de lidar. Observa-se também que a automutilação, em geral, é um ato que atinge adolescentes e jovens adultos. Nesses grupos, questões relacionadas à autoestima e ao consumo de álcool e uso de outras drogas também oferecem risco de autolesão. Que, lembre-se, é a mesma coisa que a automutilação. E de que maneira surgem as lesões? Eu já vou te contar, mas deixa o like nesse vídeo, clica no joinha, porque isso ajuda a gente bastante. Depois de deixar o seu like, vamos em frente. De que maneira surgem as lesões? Entre as manifestações mais comuns de autolesão estão Realizar cortes no corpo, produzir queimaduras, puxar fios de cabelo, causar contusões. Essas manifestações que eu falei pra você deixam alguns sinais. Ou seja, marcas que podem indicar que alguém está praticando automutilação. Por exemplo, arranhões, feridas e até mesmo cicatrizes sobre a pele. Alguns utilizam as feridas como uma maneira de chamar atenção e mostrar que precisam de ajuda. Mas, geralmente, pessoas que se ferem mantêm o costume de usar roupas longas. Por que isso? Porque a ideia é cobrir as possíveis marcas corporais e evitar conflitos. E ainda carregam escondido objetos afiados. Como que eu posso, então, ajudar alguém que está praticando automutilação? Será que há tratamento? Em princípio, uma pessoa que realiza algum tipo de autolesão pode não ter qualquer ideação suicida. Apesar disso, nenhuma forma de auxílio deve ser recusada. Visto que, para alguns, a prática pode acontecer em um episódio isolado. Que é o que a gente chama de ocasião única. Mas, para outros, pode tornar-se um hábito difícil de ser abandonado. Logo, observe com atenção o comportamento das pessoas que você ama ou com quem você convive. Porque isso pode fazer toda a diferença para elas. É de extrema importância você não julgar e você, sim, oferecer assistência. Como assim? Como que você pode fazer? Você pode procurar acompanhamento psicológico e médico junto com a pessoa. Aqui no Brasil, existe também a possibilidade de entrar em contato com telefones de emergência como o 188. Que é o telefone que a gente chama de CVV. Que é o Centro de Valorização da Vida. Saiba que a automutilação é uma ação que indica um momento de dificuldade. Se você está passando por isso, não hesite em procurar ajuda. Porque eu tenho certeza que tem tratamento igual eu falei para você. Combinado? Combinado. Bom, se inscreve aqui no canal, porque esse canal aqui é o Vitalismo Ansiedade. E aqui a gente fala tudo sobre ansiedade. Então, já se inscreve aqui. E eu vou deixar um presente para você. Que é esse vídeo aqui explicando o que é o Borderline. Lembra que eu comentei aqui no meio desse vídeo? Então, clica aqui e vamos lá assistir para aprender tudo sobre ele. Tá bom? E lembre-se, faz o V.